Salve, salve família, tudo certo com vocês? Aqui é o Piazinho, mais um vídeo aí pra vocês, se aqui não tá ligado, né? Que é o canal de React e tô fazendo alguns pedidos aí, é... use, arroba use, z4cc8mv8i, reage a Dudu no Emociona Eco, é... reage a Dudu Emociona Ecológico. Vamos ver aqui qual foi, separei o vídeo aqui, o Ecológico que tá com o estúdio aí, que é o Rec Asfalto, Asfalto Rec, e teve um vídeo aí, viralizou, o Dudu rimando no beat dele e ele fazendo aquele freestyle, certo? Vou fazer o react desse vídeo aí, e se você não tá ligado, deixa eu deixar o like aqui já, se você não tá ligado, se inscreve aqui no canal, deixa o like, não perde os vídeos, tá saindo dois vídeos por dia, às 18h15 e às 20h15, e você também pode tá fazendo pedidos aí nos comentários, né, do que você quer de vídeo, e também eu sou produtor musical MC Beatmaker, e faço o react pra vocês, então se você quiser conhecer meus trabalhos, vai dar uma atenção lá na descrição desse vídeo, vai estar os links lá, e me segue no Instagram, arroba PA nos beats. Agora vamos para o vídeo, né? E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Uma coisa E aí E aí E aí E aí aqui no Brasil ser obrigatório aprender inglês, aqui tem que ter duas teria que ter duas línguas, um mínimo e uma terça, e uma eu deixaria, se eu fosse um cara que tivesse essa força, eu colocaria aulas de inglês espanhol e português eu acho que teria que ter essas três línguas porque imagina o Dudu falando inglês e espanhol fluente tá ligado? eu não sei se ele fala mas imagina já ser obrigatório ser uma coisa normal aqui no Brasil a gente falar inglês, português e espanhol, falar bem eu tô falando não tô falando saber algumas palavras, tô falando falar falar, tipo, ah, hoje eu vou fazer um react em espanhol e todo mundo entender, vou fazer um react em inglês, a gente ia ter uma abertura de empregos, tá ligado? muito grande no Brasil outra situação é ter aula de música nas escolas, música que eu falo não é só um cara tocando violão e cantando MPB com a perna cruzada na frente dos alunos, tô falando aula, aprender partitura teoria musical e quem for gostando mais de música poder se inscrever pra poder ter essa aula não precisa de ser obrigatória a aula mas ter a opção, tá ligado? porque tem gente que não vai gostar de música e não vai querer fazer e não tem que ser obrigatório tem que ser opcional você tem que escolher duas áreas esporte, música sei lá, pintura tá ligado? uma escola que tenha um leque de opções aí o aluno que gosta mais de desenhar vai pra pintura artes gráficas tá ligado? pro cara aprender a editar vídeo de clipe fazer um comercial sei lá, essa é a parte mais técnica dessa área e produção musical eu mesmo se eu fosse se tivesse como ter aula de produção musical numa escola eu estaria dando aula hoje entendeu? talvez, né? talvez eu qualquer outro produtor musical estaria dando aula recebendo salário e conseguindo depender daquele dinheiro pra poder fazer mais música entendeu? eu acho que aqui no Brasil dá pra dar certo o país se eles olharem diferente aí pra pra essa área eu acho zoado quando a direita fala que a lei Rouanet não presta é é pra vagabundo é pra isso ou pra aquilo se você colar na periferia e você encosta aqui eu moro no Jardim Peri encosta aqui na periferia vê como é a situação você não tem dinheiro pra nada então se você poder fazer um projeto e receber por esse projeto você pode salvar seu ano tá ligado? seus três meses seis meses então essa lei Rouanet se ela for bem usada ajuda sim muita gente lógico que tem que ser usado pelas pessoas certas né não adianta pegar um artista aí que já ganha milhões e dá mais milhões pra eles eu acho que a lei Rouanet tem que ser pra ajudar quem tá na base ali ó quem tá começando quem já tá envolvido pra poder lógico é da hora o cara tem um dinheiro do governo ó eu tô indo pra outras ideias é porque essa música aí me abriu esse leque tá ligado? só pra resumir a lei Rouanet serve pra você fazer um evento numa quebrada trazer um exemplo o Dudu e o Ecológico pra cantar aqui na quebrada tem que pagar os caras então tem que pagar um valor da hora e ao mesmo tempo pagar um cachê pra quem tá começando isso o papel da lei Rouanet é isso então lógico não dá pra fazer só evento pra MC grande mas é bom ter o dinheiro pra trazer o MC grande pra quebrada pra quebrada ver ele gratuitamente até se inspirar e automaticamente abrir as portas pra outros MCs que tá começando a quebrada isso é o intuito da lei Rouanet e se for trabalhado do jeito certo eu acho que vale a pena tá fazendo certo? e quem não entende isso é porque já deve ter muita grana no bolso o pai paga as contas então ele não entende que é necessário essa lei tá ligado? agora voltando para a música música foda eu só dei essa volta toda pra explicar que o Ecológico é brabo o Dudu é brabo e eles estão aí pra salvar vidas tá ligado? eles não sabem disso mas eles já estão salvando várias molecada aí que vai ver um som desse vai ouvir outro som que eles fizeram e vai querer fazer uma música ou às vezes alguma ideia que sair na música ele vai direcionar o cara pra alguma ideia vai abrindo as portas tá ligado? o leque na cabeça do moleque se o moleque ouvir uma coisa boa numa música ele pode deixar de fazer alguma coisa alguma situação que pode estar passando lá, certo? música serve pra isso pra salvar pra poder distrair e também pra poder empregar certo? música é trabalho e é isso família você é louco eu fui pra um outro assunto nada a ver viajei mas eu acho que eu falei uma coisa importante apoiem as músicas apoiem os músicos certo? que a arte não é fácil fazer é fácil pra quem tá de fora ouvir porque é só se ligar e apertar o play agora pra fazer é foda, mano é trabalho, hein tem que estudar bastante pra acertar música boa e é nóis chega de falar senão já abriu pra outro assunto aí vai virar podcast é nóis família falou